Na sua opinião, como que tem que ser um anúncio campeão de vendas? Essa é a minha pergunta 1. E já vou emendar aqui na próxima. E se você mantém o seu mesmo, ou se tem que fazer um novo para essas datas especiais? Qual a sua opinião? O que é importante no anúncio? Primeiro que na internet a pessoa compra a foto e a foto transmite a confiança. O detalhe da foto passa para a gente a segurança do que eu estou comprando. E o Magalu é um grande exemplo disso. Não estou puxando o saco do Magalu, mas eu tive a oportunidade de ver uma palestra num encontro de negócio que foi até com uma mulher aqui de Ribeirão Preto, que ela explicou tudo sobre produto. E se você entrar no canal da Lu, onde a Lu fica explicando o produto, ali está a importância de um cadastro. Por isso que o Magalu... O nome dela é Maria Amélia. Maria Amélia. Ela está lá na multimídia. Ela é super parceira da gente. Depois eu até vou mandar para ela, que você lembrou. E ela trouxe pontos muito importantes, que a gente começa na foto. Ela é ótima. A gente começa na foto. A gente tem antes da foto ainda o título. As pessoas vão encontrar o seu produto pelo título. Então não colocam o título como vem na nota fiscal do seu produto. Ninguém procura, tipo assim, gar, azul, 2L. Ninguém vai procurar uma garrafa dessa forma. O cara vai procurar como? Uma garrafa plástica azul para água, por exemplo. Então, 2 litros da marca, tá pô, é. Então o cara vai procurar algo nessa linha. Então já começa no seu título. Gasta um pouquinho de neurônio aí, gasta um pouquinho de energia pensando em como as pessoas vão procurar o meu produto. Ale, não sou criativo. Vai lá na página do Magalu, escreve o produto que você tem, você vai ver os primeiros caras. Ali está ordenado por relevância. Relevante é quem aparece mais e quem vende mais. Então você já começa a tirar algumas ideias, se você não é a pessoa que sabe. E tudo bem, tá? Se você chegou agora no online, você vai falar ali, eu nunca pus um título no meu produto. Então começa a buscar essa referência, primeiro de tudo. Segundo, qualidade de foto, que a gente já falou. Porque depois que a pessoa encontrou o teu produto, ele precisa clicar. E se a foto tiver uma porcaria, a pessoa não vai clicar no teu produto, ela vai clicar no do vizinho, porque a foto está bonita, está ali, está mostrando o que é o produto. E às vezes até o ângulo importa, né? A flata, eu estou travado para a flata, mas vocês vão ver, o copo aqui, por exemplo, esse copo tem uma alça. De vez em quando não aparece. É diferente eu usar uma foto assim, de uma foto mostrando a alça. E às vezes o que a pessoa quer é ver a alça, ou ver a riqueza de detalhes desse copo. Então esse é o outro... E a foto limpa, né, Ale? Fundo branco, a foto limpa. Eu ouvi até num outro encontro do Magalô, a questão do pessoal do Google, que eles falaram que assim, tem segmentos, mas eu venho num produto branco, como é que eu ponho fundo branco? Porque ele até deu as dicas. Falou, ó, põe um cinzinha clarinho, um beijinho clarinho e tal, mas no geral, use fundo branco. É importante isso, porque tem que dar clareza. Não adianta o cara ver um monte de elemento, ele não sabe nem o que vai no produto dele. Então a foto... E aí a gente vem para a descrição, Fla. Eu acho que assim, ah, ninguém lê descrição, não. As pessoas lêem descrição, sim, tá? Principalmente quem quer tomar a decisão de compra. Então quando você entra num cenário de um produto caro, eu vejo um monte de gente tentando vender produto de dois mil reais com uma descrição de uma linha. Ninguém vai comprar o teu produto, tá? Porque o cara vai ficar com medo de comprar. Independente se é barato ou caro, ninguém rasga dinheiro. Verdade. Só maluco rasga dinheiro. Então ninguém quer correr o risco. E num ambiente de competitividade, Fla, se eu estou fazendo mal feito, tem alguém fazendo bem feito. E aí eu perco a minha venda para o outro lado. Então a descrição, ela tem que vir, tá? Trazendo benefício, informações técnicas e, por último, algumas dúvidas frequentes daquele produto especificamente, tá? Por que eu trago benefício acima? Porque o que faz a pessoa comprar é o benefício e não a... Ah, ele é, tipo, a memória RAM é de 16 gigas. Não. O que vai acontecer com o meu computador se eu comprar aquela memória RAM? Então comecem assim e a gente finaliza com o estoque preço que, pelo amor de Deus, a Fla lembra? Eu dei um dos maiores dos trabalhos para o Magalu quando eu vendi a R$1,00, 700 fones com frete grátis para o São Paulo e Rio de Janeiro. Não me lembra disso. E depois entrou a trava de preço e isso nunca mais aconteceu. Então assim, preço e estoque são pontos que você confere no final e você valida depois, tá? E, Fla, o último pontinho do cadastro... O Magalu tem quatro etapas de cadastro, né? A etapa 1, você errou em alguma coisa e ele já para na etapa 1. Etapa 2 é um deparo de categoria. Etapa 3 é uma trava de preço. E etapa 4 está cadastrando. Então se o teu produto não estiver na etapa 4 ou já cadastrado, você tem que sentar e resolver o erro. É um outro ponto que eu vejo muito seller cometendo. Ah, eu mandei 100 produtos. Aí ele vai olhar lá, ele tem problema de imagem em 90 produtos, subiram só 10. Cara, você vai vender pouco? Tem só 10 produtos ativos. Então volta lá, revisita e faz o ciclo até o final, senão o teu anúncio perfeito não vai nem subir. E aí ele é perfeito só para você, né? Porque não vai aparecer para ninguém. E aí E aí E aí E aí